. 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 E agora o filho dele, Fábio, o quarto ministro da primeira posição, o quarto ministro de Rio Verde vem na segunda colocação e o Galhadinho vem na segunda colocação. E agora o curso de Rio Verde vem na segunda colocação e o quarto lindo 하yari contos. A gente vai acelerando, dá uma olhada para o Nelly do lado, dá uma olhada para o Nelly do lado. Fechou a esposa da 635, estamos alcançando o Nelly do lado. Fはは, vai, vai, vai! Onde está a posição? Vem ali, o piloto, o segundo dotado, não é o terceiro, não é o terceiro. E 35, o Flávio Vídeo, é o segundo dotado. Vai ali, o líder, o líder, o líder, o líder. Aí, os piloto, a categoria Fondim, já terminando, voltando, duas voltas, a placa e duas voltas, O líder vem lá, vai receber a marca de uma volta A gente está rodando 958 metros Para o filósofo, vai, para o filósofo E o líder vem lá, vai receber a marca de uma volta 997 e 150 metros Vai conquistar o primeiro lugar da categoria Já vai ser preparado E o líder vem lá, vai receber a marca de uma volta responses Vamos lá ! Acesse o deim para a milha-fum! Acesse o deim para a milha-fum! Aíe! Pardulico recebido Pardulico agora Recega-fum para a milha-fum! Todos vamos lá! Beleza, beleza, beleza Obrigado.